5 produtos reprovados O primeiro reprovado é este lápis branco da Jasmine Gente, este lápis na mão é super pigmentado Quando eu fui comprar ele, na mão, ele é pigmentado Se você forçar ele na mão, até quebrou o ponto Várias vezes passando, ele fica pigmentado Só que ele na linha d'água, na hora que você passa Além dele ficar um branco muito clarinho E outra, não dura duas horas, nem uma hora Você passa ele, passa uns minutinhos Quando você vai ver, já sumiu da sua linha d'água Eu utilizo ele pra base e pra sombra As vezes ele funciona como base e pra sombra Só que demora, porque como ele é fininho Você tem que ficar passando vários e vários riscos Pra poder ficar a base Então, ele foi um produto que eu não comprei novamente Como eu falei, eu vou utilizar ele como base e pra sombra Mas como eu já tenho o primer que eu já fiz, então Foi um dinheiro isolado fora Foi baratinho, custou dois e pouco, se eu não me engano Mas ele não cumpre o que ele promete Porque se aconselha um lápis pra olhos, ele tem que ficar na linha d'água E não ser usado pra outra coisa, né Então, é um lápis que eu não recomendo o branco O preto, eu gosto do preto Eu tenho o preto aqui, deixa eu ver Deixa eu procurar ele aqui Eu tenho esse preto aqui da Jasmine Ó, eu tenho esse preto Que ele vem, tem essa esponjinha na ponta, ó Aqui E ele é retrátil Eu gosto muito dele Ele pigmenta bastante, dura bastante tempo na linha d'água preta Agora, este branco E eu não recomendo Se quiser comprar, vocês comprem o preto, tá ok? O próximo produto Que eu não recomendo É este blush Da Belly Angel Que ele Aqui diz que ele é um blush em pó Mas ele não é nem pó, nem creme Ele é um extremo Eu comprei ele lá no mês de março Paguei baratinho nele Então, ele é dessa cor da embalagem aqui Deixa eu abrir Para você ver isso aqui, ó Aqui, aqui tem um espelhinho Ela é enganchada aqui Ah, tá fechado Solto aqui Aqui tem um espelhinho E aqui é o blush Ele é uma cor linda Você passa ele na mão E o problema é que Ele não é nem pó, nem creme Ele tem um Ele é macio Assim, se você tocar Não é como se fosse um blush em pó Só que ele fica esses pedacinhos Vocês estão vendo? Ó, você passa ele aqui Fica legal Na mão Só que ele fica Ele esfarela demais E quando você esfuma ele Sabe? Ele é muito estranho Por causa, como eu falei Dessa textura dele Que nem ele é em pó E nem ele é em creme Tá? Então eu não gostei desse blush Ele não dura nada na sua pele Você passa ele Você transpirou dois segundos E ele já saiu Das suas maçãs Não é bem pigmentado Ao toque ele é pigmentado Mas quando você passa Ele não fica muito legal Ele não esfuma legal Por causa dessa textura Que eu disse a vocês É difícil de esfumar Então eu não recomendo Foi um dia jogado fora Foi barato É o blush da Belle Angel Tá? Eu não recomendo O terceiro produto Ele é da Avon Da linha Colortrend Só que esse aqui é da Pop Love Eu tenho outros batons Da Colortrend Tá? Tenho esse de outro aqui Tenho esse E tenho esse daqui Que ele é da Colortrend Do branquinho E eu gosto Ele é o lilás vibrante Eu gosto muito Ele é meio moleninha Tá? Mas eu gosto muito Da cor desse batom Da textura dele Ele é bem hidratante E eu adoro esse batom Na Colortrend Não é porque eu não gosto Da marca Eu gosto muito Da marca Agora esse daqui Ele é Na cor Tutti Frutti Ele tem um cheirinho Tutti Frutti Também Porque ele tá novinho Tá? Ele é essa cor aqui Não sei se ele é uma rosa Ou uma cor Ou se ele é Só que o problema dele É que ele é Muito glitter Ó Aqui até que nem parece muito Mas nos lábios Gente Se eu olhando aqui Vocês devem Não sei se dá pra ver Muito brilho Muito glitter Ele fica aquele glitter Grande Sabe? Não é aquele brilhinho Naturalzinho Ó Você vai ver Eu vou passar ele aqui Vou passar Aí eu li Ó Vocês conseguem ver Que fica As porpurinas Mesmo Ó Ó o brilho Na minha mão É muito brilhante Ele não fica Nossa Não é cintilante Ele é Porcurina pura mesmo Eu paguei Neste batom Na promoção Fez 5 reais Se eu não me engano Mas eu não recomendo Esse batom Pra quem não gosta De brilho Com glitter Grossos A não ser Pra quem gosta De bastante glitter Nos lábios Aí você pode comprar Mas caso ao contrário Eu não recomendo Este batom O quarto produto É É Terceiro Quarto produto É esta base Da Colortrend Essa base É Eu paguei Nela 12 reais Se eu não me engano Ela é o tom Da minha pele Tudo A minha cor É Deixa eu ver Marrom médio Tá Ela É uma base líquida Comum A cor dela é legal Tem bastante variedade De cores O problema dela Aqui ó Ela cobre Muito pouco É uma base Muito leve Tá Ó O problema dela Vocês conseguem ver o brilho Ela é Extremamente brilhante Pra quem tem pele oleosa Ela é muito ruim Porque ela não seca Porque ela não seca na pele Gente eu odeio aquelas bases Que você passa na pele E você pega e sente aquela coisa pegajosa Eu detesto Eu gosto de você passar o produto E você ver ela secar no rosto E você pegar e não ter aquela coisa grudenta E esta base ela é péssima Ela deixa grudenta Ela deixa oleosa Ela dá espinha Tudo de ruim Essa base Não gosto Não recomendo ela a ninguém Mesmo que o preço dela seja bom Mas eu não recomendo mesmo A péssima de ir jogado no lixo Quarto produto Esse aqui Quem assistiu o meu vídeo De O que não fazer Na hora de cima Eu tenho visto ele É um batom da Zivia It Ele é na cor 43 Ele é um roxo Assim ó Tá vendo que ele tá todo melequento Porque eu utilizei ele Naquele vídeo Gente Não sei se vocês vão ver Mas eu vou tentar mostrar Ó Ele tem uns carocinhos Horríveis Tá vendo? Ele tem uns caroços Grosso São as bolas Que quando você passa no lábio Ele chega a machucar Tipo Parece areia grossa Isso Só que além de tudo isso Além dele ter Esta Olha só Na mão você já sente os grossos A cor dele é linda Eu amei essa cor Só que ele tem um gosto Horrível Péssimo Nojento Amargo A cor é muito linda Sinceramente eu me apaixonei Por isso que eu não joguei fora ele ainda Que eu tô com dó Por causa da cor É muito bonita Mesmo ele sendo amargo Horrível É uma cor bonita Só que não dá pra utilizar mesmo O cheiro Não Não tem cheiro de nada O cheiro dele não é de nada Mas só que o gosto Eu não sei porquê Eu acho que é por causa da cor Por ser muito forte Geralmente batons De cores fortes Eles tem esse Esse gosto Mas esse aqui é muito pior Do que os outros Ele é muito 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 Amaro Péssimo Horrível Horrível É mesmo Tá Ele é muito horrível Já deu cinco produtos Mas é porque tem mais uma coisa Que eu queria mostrar pra vocês Que eu Não aprovo também Que é Essa Tá acabando a minha bateria Essa paletinha Que foi a medição limitada Da Avon Da Avon Obseratura A Natura Faces Ela é desse jeito Pequenininha Você abre aqui Tem um mega espelho Aqui Um pincelzinho de aplicação E quatro cores de sombra Que são as quatro sombras Aqui tem esses dois negocinhos Você puxa E são Dois tons de blush Tá Então ela é desse jeito Deixa eu abrir todo Pra você ver Ó Tá vendo Quatro cores de sombra E duas cores de Então ela é desse jeito Quatro cores de sombras E duas cores de blush Eu não gosto dela Não recomendo Eu uso ela Porque eu já comprei Eu tenho que utilizar Mas eu não recomendo Pro pessoal que quer comprar Porque eu paguei Nela R$56 Por uma paleta Com quatro cores de sombra E duas cores de blush Que não prestam Na verdade não prestam Esses blushes Eles não são nada pigmentado Você passa eles assim Ó Você passa Eles somem da sua pele Ele não fixa Este rosa aqui também Você passa Você pega o produto Pega o produto E você passa ele aqui E nada Ele não é pigmentado Não É jogado fora mesmo Principalmente quem tem pele negra Como eu As sombras Até que ela toca Elas são pigmentadas Mas na pele Elas não tem aquela pigmentação E quando você esfuma Elas meio que saem A cor mais pigmentada É essa escura Mas as cores claras Elas não tem muita pigmentação Então eu acho assim Por este preço que ela foi R$56 Por uma paleta Que ela não tem pigmentação Que é necessário Um primer por baixo Pra você utilizar E tem que passar Muitas vezes mesmo Batidinha com a esponja Pra ela poder fixar Eu acho que é um dinheiro De jogado fora Não que não dá pra usar Dá pra utilizar Mas só que se eu fosse Recomendar pra uma pessoa Não recomendaria esta paleta É isso que eu falei Eu comprei E não compraria novamente Esta paleta Eu comprei Eu vou utilizar Porque eu já comprei Eu tenho que utilizar Mas Eu não compraria novamente E nem recomendaria Pra alguém Se me perguntasse Qual paletinha Qual Se eu comprei Se a pessoa me perguntasse O que eu acho Dessa paleta Eu ia falar isso Eu comprei Tenho ela Eu utilizo Mas não recomendo Pelo valor dela Por causa que Se eu Essa paleta Se ela fosse uns R$10 Eu acho que ela é bem paga Mas que isso Não compensa mesmo Então É só isso Ah e tem outra coisa Que eu queria mostrar Que não é de maquiagem Mas eu tenho que mostrar Já eu passei dois produtos Que é este Esta água perfumada Hidratante Da Natura Ela é da Amor América Segredos de Andes Ela está bem gastinha Vocês podem ver Porque eu tentava utilizar Gente Isso aqui é uma porcaria O cheiro é horrível Ah horrível Eu não gosto Dessa água perfumada E outra Aqui diz que ela é uma água perfumada Mas ela não é uma água perfumada Ela é um óleo Você passa ela Ela é gorduroso Não tem como você passar Depois do banho Você tem que passar ela E depois você tem que nem xaguar Sabe Ela fica pegajosa Na sua pele Grudenta É horrível Então é só isso Que a gente tem que falar Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei Beijos E até a próxima Tchau, tchau Tchau